Olá pessoal, vim trazer para vocês um vídeo de como fazer um fio no Blender sem usar o sistema de curva. É bem simples. Primeira coisa, vamos botar um cilindro de poucos lados, porque nós vamos usar o sistema subdivision. E esse sistema adiciona vértices, adiciona faces para você deixar o objeto redondo. Então se você vai usar para um projeto pesado ou um jogo, é bom deixar já o início do seu objeto bem básico. Primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar faces nas extremidades, como vocês estão vendo aqui. Após isso, vamos dividir o fiozinho em três partes. Pronto, três partezinhas, tem três linhas aqui. Isso vai de acordo com o seu projeto, gente, vocês escolhem. Normalmente, o que a gente pensa? Ah, eu vou fazer um loop desse fio. Então eu vou fazer uma curva aqui do fio aqui, vou fazer uma coisa aqui, vou encaixar ele atrás, 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 eu vou encaixar em um loop. Então você pode fazer vários tipos desse fio aqui, vários modelos. Então nós vamos botar essa ponta aqui e essa ponta aqui. Porque aqui você vai encaixar uma ponta na outra do fio, supostamente no seu projeto. E aqui é a queda do fio. Então eu quero que a queda do fio seja bem estridente, bem forte aqui assim, ponto, feito. Acabou. Agora o que nós vamos fazer? Vamos adicionar o subdivision. Poft. Olha só o que ele já fez. Observe que ele fez uma curva que era assim. Faz isso aqui. Então o que acontece? Aqui você tem duas coisas. Levels Viewport e Render. O Viewport é essa qualidade. O Render qualidade é 2. Mas como é que a qualidade é 2? Se eu apertar para o lado vocês vão ver. Não, eu quero que a qualidade do Render seja esse. Então o número é 3. Pimba. Render 3. E a Viewport eu vou deixar em 1, por exemplo. Assim você não pesa na sua Viewport, dependendo da sua cena. Mas no Render vai ficar bom. Você tem que tomar cuidado de alguma coisa. Como ele adiciona muitas facetas, muitas faces, é normal isso aqui começar a pesar. Então se a tua cena for uma rua, uma coisa desse tipo, cara, cuida com isso aqui. Põe sempre 2 ou 1 para você ter uma noção do que você está fazendo no Render e deixa você se virar. Após isso, feito bonitinho. Ah, mas eu quero mudar um pouco essa curva. Aperta o botão da edição. Vai aqui na curva, na parte que você deseja e é só modificá-lo. Olha só que bacana. Você pode modificar. Lembrando que quanto mais estridente, mais forte é essa queda. Mas você tem que botar facetas, tá? Porque senão ele fica quadrado. Então, tome cuidado. Bem, gente, esse é um tutorial bem simples de como você fazer fio sem usar o sistema de linhas. Espero que você tenha gostado. Caso gostar, deixe seu like, seu comentário, um joinha, um beijinho e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti